Trouxe agora pra vocês esse conjuntinho, confeccionada em malha canelada, a saia, ela é forrada, fenda lateral, se vocês quiserem, vocês podem fechar, mas tá vendo o comprimento abaixo do joelho. Dá pra vocês multiplicar com um monte de camisas, né, de blusas, dá pra vocês usarem de forma mais social, mais esporte e acompanha também o cropped, o cropped não aparece a barriga, tá? Então, eu sempre faço esse teste pra vocês, a golinha dele é um pouquinho mais altinha, tá vendo? E olha essa malha de pertinho, só pra vocês terem uma ideia, olha isso. O legal desse look, gente, vocês conseguem usar ele mais esporte, mais socialzinho, tá? Vou postar agora uma foto pra vocês dele bem social, que eu super usaria pra congregar e ir pra igreja, tá? E o legal é que também dá pra vocês multiplicarem, depois dá pra vocês usarem o cropped com outras saias e assim, a saia também.